No quadro policial, os bastidores do submundo do crime. A notícia como ela é, sem retoques ou maquiagens. A verdade doa a quem doer. Um homem morreu após uma troca de tiro com policiais militares na madrugada de domingo, 19 de agosto. O homem é suspeito de participar do sequestro de um caminhoneiro de 35 anos. O caminhoneiro estava sendo refém do bandido em um matagal, perto da BR-163, enquanto o caminhão e a carga estavam sendo levados para o Paraguai. O crime foi descoberto pela Polícia Rodoviária Federal, que abordou o veículo e o comparsa confessou o crime e revelou o local do cativeiro. A companhia, independente de gerenciamento de crises e operações especiais, foi até o matagal e surpreendeu o suspeito, que tentou fugir e atirou contra os policiais. A polícia revidou e matou o suspeito. A vítima foi resgatada sem ferimentos pelos policiais. A polícia revidou e matou o suspeito.